Não, são fatores, não é? Fatores. E quando são fatores? Fatores. O que tem em cima? A biblioteca, a sala de universidade, sala de jogos, sala de universidade. Mas é como é? A pessoa está com as mãos de sessão, não é? A pessoa está com as mãos de sessão, não é? E assim, não tem uma matéria, não tem uma matéria? É que tem um museu, não... A gente pode, só se torna, não, mas... É uma fila, ainda pode tirar ela ou gone. A Zaluba fit, não é? Não, ela pode passar, mas aqui... E onde Their tornado é? Um, agora não vale. Foi quando? É a parte de você, de cada um é o primeiro amigo.